Oi pessoal, meu nome é Gabriela Otaviano. Eu tenho 14 anos e hoje eu tô aqui pra falar o poema que meu avô Antônio Carlos fez, que se chama Magnolia. Se à noite as estrelas brilham, então é tudo na verdade como se fosse diferença só de vibração. Eu sei, o mal existe perto, parece até que é um inferno, um pesadelo que entristece e dói o coração. E as estrelas estão tranquilas, brilham na escuridão do céu, e assim também você pode ser uma luz, pra quem estiver numa pior que a sua. Se à noite choras pelo Rei Sol, em vez de ver estrelas tantas, você afasta o pouco bom que ainda possa ver. Ó tão querida Magnolia, experimente essa alquimia, existe tanta transação pra gente se lançar, e as estrelas estão tranquilas, brilham na escuridão do céu, e assim também você pode ser uma luz, pra quem estiver numa pior que a sua. Esse poema é lindo, ele também virou uma canção, uma música, né? E queria dizer pra quem estiver me assistindo, leiam livros, leiam poemas, escute músicas, escutem músicas, viva a arte, né? Um beijo! Quer saber o que existe lá, quer dentro de si, mergulhar, lá pra um livro, é só olhar, e o mundo inteiro você vai encontrar mais. Quer saber o que existe lá, quer dentro de si, mergulhar...